Fala, galera! Hoje eu vim falar de uma super oportunidade para quem quer fazer ou pretende fazer projetos de casas. Quem assiste os meus vídeos sabe que eu sempre posto dicas valiosas para você colega engenheiro, arquiteto, técnico em edificações ou estudante sobre o que rola no nosso mundo da construção civil. Por isso, quem acompanha o meu canal já ouviu falar sobre o curso Projetando Casas, do meu amigo arquiteto, o Biranir Júnior. E como centenas de pessoas continuaram me pedindo informações sobre esse treinamento, eu vim aqui avisar que a próxima edição da Semana do Projetista já está com as inscrições abertas. A Semana do Projetista é um evento 100% online, ou seja, você faz do conforto da sua casa e é 100% gratuito. E que acontece de 29 de janeiro, ou seja, hoje, corre lá e se inscreve até o dia 5 de fevereiro. E é a porta de entrada para a próxima turma do curso Projetando Casas, que eu sempre indico para vocês. Tem um montão de gente que não conseguiu participar da edição anterior e que está esperando uma nova chance desde agosto do ano passado. E essa é a boa notícia. Não precisa esperar mais, porque a hora chegou. E já na primeira aula da Semana do Projetista, o Biranir Júnior vai falar sobre os três principais erros que todo projetista de casas comete. E que os impede de serem projetistas bem-sucedidos, vivendo plenamente da profissão que escolheram. Para quem ainda não o conhece, o Biranir Júnior é arquiteto especialista em projetos de casa com mais de 20 anos, trabalhando neste segmento. E durante todo esse tempo, ele passou por diversas dificuldades antes de se tornar uma autoridade nesta área. Falta de experiência na hora de projetar, medo na hora de atender o cliente, gaguejar toda vez que o cliente faz uma pergunta difícil, falta de conhecimento para elaborar um projeto bem detalhado, dificuldade em compatibilizar projetos, em aprovar projetos nos órgãos públicos, entregar projetos que não deixem os construtores loucos e cheios de dúvidas. Sem falar na falta da oportunidade de ver, ainda na faculdade, assuntos mais aprofundados sobre projetos de casas. Desde como fazer um briefing eficiente com o cliente, lançamento de vigas e pilares, projetos sanitários, elétrico, hidráulico, de drenagem, orçamento de obras, questões essenciais para que um projetista chegue em um nível de excelência, desenvolvendo projetos completos e eficientes e sendo referência em sua cidade com um portfólio invejável. E foi justamente inconformado com todas as dificuldades que nós engenheiros, arquitetos e técnicos em edificações passamos que o Bira resolveu deixar a contribuição dele para o nosso mercado, montando a Semana do Projetista. É um evento transformador que vai mudar completamente a forma como você projeta casas. Uma oportunidade única para você arquiteto, engenheiro civil ou técnico em edificações, que já atua, que é recém-formado ou que ainda é estudante, e que sente que a faculdade não te preparou o suficiente para encarar o mercado de trabalho e que quer aprender o que realmente importa para que você seja um projetista de casa bem-sucedido, vivendo plenamente da sua profissão. Se você quer ganhar experiência com projetos de casa e se tornar um profissional mais seguro e mais confiante, ou até mesmo ser uma autoridade em projetos de casas na sua cidade, sem precisar aprender na base da tentativa e erro durante tanto tempo, da mesma forma com que aconteceu com o Bira e comigo também, então se prepare, prepare alguns minutinhos e participe da Semana do Projetista. Mas você precisa ser rápido. Os vídeos da Semana do Projetista não ficarão no ar por muito tempo. Como eu disse lá no início do vídeo, é só uma semana de evento, do dia 29 de janeiro hoje até o dia 5 de fevereiro. E o Bira ainda não sabe quando vai conseguir fazer esse evento novamente e quando vai abrir mais vagas para o treinamento projetando casas. Por isso, repito, se você não quer perder essa oportunidade única e exclusiva, não perca tempo. Clique no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e se inscreva antes que as inscrições da Semana do Projetista se encerrem e os vídeos saiam do ar. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e convide os seus amigos arquitetos, engenheiros, técnicos que curtem essa área de projetos de casa para se inscreverem no evento e assistirem as aulas junto com você. Reúna toda essa galera e assistam juntos, porque vai ser mais produtivo e mais legal e mais divertido. Não fique de fora. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!